Na minha maneira de ver o jogo, entrámos mal, entrámos mal no jogo, sem criar oportunidades. O marítimo entrou bem, pressionante, e nós não conseguimos marcar, e depois quem não marca sofre. Nós também numa infelicidade, um penalti, eu não consegui ver se era penalti ou não, mas o arte marcou, faz parte, agora há que levantar a cabeça e continuar. Nuno, isto foi um soco no estômago, o Sporting chegou aqui num momento brilhante, depois de tantas vitórias consecutivas, que impacto é que esta derrota pode ter no grupo? No grupo não pode ter impacto nenhum, o grupo é o mesmo, é continuar a trabalhar, claro que nós não queremos perder, somos Sporting, não estamos habituados a perder, queremos ganhar, e aqui sabemos que aqui no marítimo é sempre difícil, mas nós temos que dar mais, e é a realidade, temos que dar mais, e tínhamos que ganhar este jogo, era o nosso objetivo, como ganhar todos os jogos. Nuno, só para fechar, acabou a luta pelo título, ou uma vitória no próximo jogo frente ao Benfica, relança outra vez o Sporting? Nós não pensamos no título, como eu sempre disse, é jogo a jogo.